A Beca vai cantar agora, toco! Olha lá! Pode cantar! Ai, desligou a sua voz! Boa noite, pocoinhos e pocoinhas da Mames da Beca! Estamos começando mais um The Voice e Pocorinhos 2021 Fase 2! Mais um The Voice e Pocorinhos Brasil 2021! E na plateia temos aqui o Pocorinho MP, isso temos a Scrept, o Passion... Cadê a Purple que estava por aqui? Está ali, ó! Onde é que está a Purple? Esses são os da plateia que vão dar seu voto. A Purple está por aqui, resolveu ficar aqui do outro lado da plateia. E os participantes de hoje, temos a Kallen, temos o Jorge, que é o Rai, né? O Rai! E temos a Beca, como o toco, a Kallen, a Lauren e a Rai! Uhul! Uhul! Esses são os participantes de hoje, que vão mostrar os talentos, né? E vão cantar! Vou chamar o primeiro, o primeiro participante, vai ser o nosso ganhador, o Jorge Miguel! Uhul! Uhul! Palmas para o Jorge Miguel! Para o Jorge Miguel! Uau! Olha só a elegância do Pocorinho, gente! Não, eu vou lá perto dele... Gente, que pesado! Olha a elegância! Ui, a elegância do Pocorinho Jorge! O que você vai cantar hoje, Pocorinho Jorge? Hiding in the sand Oh! Parabéns! Então, pode começar, Pocorinho... A areia E você achou uma bandeira Que não se apaixonou E não foi como planejou Quando você deu adeus Disse que não amaria mais Me perguntei se poderia aguentar e me apaixonar também Você me disse pra comprar o pânio que eu queria era você Acabou, acabou É, muito bem! A apresentação do Pocorinho Jorge Miguel Com a sua canção romântica Parabéns, Jorge Miguel Aguarda agora Agora vem a Pocorinha Agora vem a apresentação da Pocorinha Lauren! Uh! Bora, Lauren! Isso! Oi! Oi, Lauren! Tudo bom? Tudo bom, Lauren? Tudo! Hoje eu vim cantar de novo Porque a desanimadinha da Beca falou que eu canto desanimada hoje Da outra vez Desculpa, você fez Aquela música que ela fica cantando nas lives A famosa Despadura Você vai cantar Despadura hoje, é? Eu vou Nossa, muito bem, Lauren! Palmas para a Pocorinha, Lauren! Palmas para a Pocorinha, Lauren! Que vai se apresentar com a música Despadura! Uhul! Nossa, bem! Pode começar, Lauren! Despadura! Despadura, 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 despadura 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 Despadura, 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 despadura Despadura, despadura, despadura Ai, que orgulho, meu Deus do céu, minha menininha Parabéns, Lauren, palmas para a Pocóinha Lauren, que se apresentou com a divina música da beca Despadura Uhul Agora no palco, se apresentando pela primeira vez No The Voice Pocóinhos Brasil 2021 A Pocóinha Carlin Nossa, deu um frio aqui, mano Pode se apresentar a Pocóinha lá, Carlin Você é de onde, Carlin? Eu sou de Santa Catarina Oh, e você vai cantar o que hoje na sua primeira apresentação? Carlin Olha, eu estou muito nervosa Mas eu vou postar aqui a U and I Da IU Como? Repete U and I U and I Muito bem, pode começar Ais 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 O Oh, muito bem! Parabéns! 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 Palmas para a Pocoinha, Karen! Parabéns, Karen! Minha esperança toda foi embora! Foi para a bala! Agora, pela primeira vez também cantando no palco do The Voice Pocoinhas Brasil 2021, a nossa Pocoinha Rei! Uhul! É Rei! É Rei! É Rei! É Rei! Tá sendo empurrada para o palco? É Rei! Olá Rei! Tudo bom Rei? Olá Rei! Olá! Olá! É sua primeira apresentação hoje no palco Pocoinhas? Como se sente? Com vergonha! E você vai cantar o que na sua primeira apresentação? Aqui eu vou cantar uma música chamada Valeu Amigo para minha irmã de homenagem para ela! Uau! Porque um dia desse teve um probleminha né? E ela foi a pessoa que mais me ajudou! Então eu vou fazer essa homenagem para ela hoje! A única pessoa que conseguiu fazer eu abrir a boca algum dia para cantar! Nossa! Parabéns! Palmas para a papai Rei! Uhul! Pode! Pode cantar Rei! Pode cantar aí! Eu ouvi palavras de trás com carinho, de que na vida ninguém é felizinho, e você é um alguém que sempre fez bem. E para eu emitir todo o perigo. E quando eu precisei você chorou amigo. Valeu por você existir. É tão bom de ter aqui. Eu rezo e peço para Deus cuidar da sua vida. Abençoa. Vou correr com você até o fim. Oh! Parabéns lindo, lindo! Parabéns para a Pocóinha! Para a nossa Pocóinha e a homenagem que ela fez a sua irmã. Muito bem, Wey! Muito bem! O que é que é isso? Tem um fantasma no palco! Agora, presta atenção, presta atenção no palco. Temos a honra de chamar para o palco, The Voice Pocóinhas Brasil 2021, a nossa diva, a nossa Pocóinha, Beca Louquita! Oficialmente hoje, participando do The Voice, como participante cantando no The Voice 1, ela foi apenas jurada. Mãe, vai falar uma coisa? Oi! Eu não faço nada! Ah não, é? Beca! Cante aí! Eu sei que você consegue, Beca! Isso! Pera aí! Pera aí! Se eu não morri agora... Quem tá me matendo? Eu não morri não! Se eu não morri agora, você consegue! Tá bom! Também! A nossa plateia aqui! Tô tremendo aqui! Meu irmão, tô tremendo aqui! Mas foi incrível! Parabéns! Aqui! Eu acho que eu tô com um pouquinho de velho, que eu vou cantar uma musiquinha! Hã? Que eu ouvi no Tic Tac! Que eu achei bem legalzinho, entendeu? Que é da Tim Pele! Ah! Presta atenção, gente! Eu tô tão pergunhada! O que é o nome? É! É! Forçando a voz aqui pra aí! A Beca vai cantar agora! Toco! Olha lá! Pode cantar! Ah! Desligou o celular sem querer! A Beca desligou o celular sem querer no meio da apresentação! E essas coisas acontecem no programa ao vivo! Inconsível eu! Invisível batendo nesses daqui, tá? Inconsível! Tô emocionada! Tô desligou o celular sem querer, gente! Desculpa! Pera! Cuidado! Oi! Oi! Eu ia falar que minha mão tá tremendo de vergonha! Não! Mas foi muito lindo! Foi muito lindo! Parabéns! Eu gostei! Todos vocês! Arrei! Acalem! Lindo! 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 A gente tem que cutucar a caixa! Tô entrando! Tô entrando! Pera aí! Eu queria saber meu talento! Ô mamis! Meu talento foi comprar cigarro! Nunca mais voltou! Misericórdia! Não! Mas você cantou lindamente! Parabéns! Parabéns mesmo! A Kalen também! O Jorge foi incrível! Bora, Toco! Se apresentando! Tô com vergonha! Sério! Eu nunca canto esse tipo de música! Eu nunca canto esse tipo de música! Mas tem nada não! Oi! Depois que a menina que cantou antes de mim terminou, minha confiança sumiu! Não! Não! Mas você cantou muito bem também! Parabéns! E o Akalen também! Foi incrível! Agora a senhora não olha pra mim não no meio! Se não eu vou ficar com vergonha eu paro! Tá! Vamos ouvir a Pocoinha! Beca! Como Toco! Se apresentando no palco! The Voice Pocoinhos 2021! Tá bom! Bora lá! Tão sozinho eu vejo você! Nesse mundo quem vai entender? Sua luz vai brilhar seu amor! Eu vejo em seu olhar! Ninguém vai ofuscar! Sei que meu coração! O nosso amor não faz só ilusão! E jamais vai morrer! É estranho te ver! Adormecer! Parabéns pela apresentação da Beca como Toco! Agora que diabo caiu aqui de cima? Que foi que caiu ali de cima? Maravilha! Obrigado! Bacana! Agora vão... Desculpa! Pessoal! Os participantes vão para o palco e agora a plateia vai começar o voto! Vai! Muito bem! Vem! 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 É a Rê! É a Rê! É a Rê! Vem! Mais um voto para a Pocóinha! Rê! Vem! Parabéns! Rê! Dois votos! Carabéns! Parabéns! Vem! Agora vai para... Dá o seu voto à Pocóinha Purple. O meu voto vai ser para a René, porque foi homenageada para a Irlandéia. Muito bem! Parabéns! Terceiro voto está na frente à Pocóinha Rey. Quem é que está faltando, tá? Bastion. O Bastion. Está aqui do lado. E o Jorge. Vai, Bastion, para quem vai ser seu voto? O quê? A Rê de novo! Oh! Nossa! A Rê está ganhando! Parabéns, pela homenagem. Eu mereço. Alguém está sendo espancado ali. Por que eles não estão falando? O meu voto hoje... Falta eu votar, né? Tio. O meu voto hoje vai para a minha Pocóinha Beca. Por quê? Porque ela enfrentou um desafio de cantar um estilo de música que ela nunca cantou, porque ela não é muito romântica. Nossa, Magu! Eu voto no cantinho. Meu voto é para a Beca. Foi meu, foi meu. Eu votei na Beca, Louquitia. Beca? É, eu votei na Beca. Na Beca. Agora sim. Está faltando alguém votar? Não, eu estou votando na Beca entre a Sominha. Hein? Só uma pessoa que votou na Beca entre a Sominha. Foi uma, né? Só uma. Foi eu que votei. Mas está bom. Mas foi muito bonita a sua homenagem. A Beca. A Beca, porque a Beca venceu um desafio dela mesmo. Foi dela. Olha, assim. É... A Rei... A Rei... É Rei ou é Ei? A Rei. A Rei. A Rei é a vencedora de hoje. De hoje. Agora preste atenção. E também nos comentários. Preste atenção nos comentários... No vídeo do início ao final. E votem nos comentários de quem você mais gostou, né? De hoje como o Rai, a Toco que é a Beca, a Lauren, a Kallen e a Rei. A Rei venci no palco. Parabéns, Rei. E a Rei saiu do jogo. E a Rei saiu do jogo. Então, pessoal, esse foi o The Voice Pocoinhos de hoje. Obrigada a participação de todos. Isso, até domingo, se Deus quiser. Com mais uma apresentação. Não esquece de ir no comentário e deixar seu voto. Obrigada, Mendes, por me convidarem para cá. De nada. De nada, meu amor. Nós é que agradecemos sempre pela sua participação. A participação de vocês. Muito especial. Gostei muito. E até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau. O Pega, Pega pra capar aqui no palco. Cadê? Cadê? Quem vai ser? Olha isso. Quem vai ser a minha vítima? Cadê? 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 A CIDADE NO BRASIL